Fala galera da Vossel Farma, você que está ligadinho no nosso canal, continue ligado que a gente vai trazer muitas novidades para vocês, conteúdos muito relevantes em relação a tudo a musculação, o estilo de vida, a maneira como você come, enfim hoje eu vou trazer uma dica para vocês bem legal, da sua primeira refeição na verdade para quem não faz refeições durante o dia, seria para o seu café da manhã para você que treina, segue um estilo de vida saudável, você pode muito bem fazer uma dieta sem sofrer tanto, aliás, comendo muito bem e gastando pouco o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui? eu estou trazendo para vocês uma dica dessa primeira refeição, por quê? porque eu priorizo nessa primeira refeição um bom carboidrato e uma proteína de fonte limpa aqui o que eu estou fazendo? ovo e milho, nada mais do que farinha de milho flocada isso aqui, se você for ver nos ingredientes, o que que tem? ingredientes, farinha de milho, flocada e mais nada então quer dizer o que? milho, carboidrato de fonte limpa e o ovo, é uma proteína mais time release é uma proteína de liberação mais lenta ela é excelente para a primeira refeição e para a última refeição do seu dia então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer essa primeira refeição e aí você vai ver que não existe sofrimento mais na dieta que se você aprender a fazer essas manobras, você consegue sim comer muito bem e ao mesmo tempo gastar muito pouco então segue a dica aí e 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 aí Transcrição e Legendas Pedro Negri